OUÇA O GRITO DE DERROTA DO GIGANTE OUÇA O GRITO DE DERROTA DO GIGANTE Diga para ele, Senhor não pare Deus está no controle da tua vida Oxalá, baixou o bendaraço A geração homem é uma geração cheia do Espírito Santo E onde tem crente cheia do Espírito Santo Tem barulho de glória a Deus e aleluia Cadê o povo cego de Deus? Cadê o povo cego de Deus? Segura na mão dele e fala Deus está no controle, você não vai desistir Alá, baixou o bendaraço Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Você não pode desistir agora Falta tão pouco para o milagre O quê? Então glória a Deus aí, crente Você não pode desistir agora Não, 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 não O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das mulheres Que o quê? Já caiu Ouça o som do mar que já se abre E é pra você passar Ouça o grito de derrota Tua conquista já está por vir Mas você não Você não pode desistir Levante a mão desse crente lá em cima Vai, vai Não pare, não pare Diga Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle O Filho de Deus nasceu para vencer Esse projeto, Joel, esse projeto nasceu no coração de Deus Quem está sentindo Deus, levanta a mão e adora, 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 adora Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som das portas que se abrem Ouça o grito de derrota Diga! Tua conquista, mas você não pode existir Você não pode existir agora As mãos lá em cima, as mãos lá em cima, diga forte, vai! Não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle Levanta as suas mãos, por gentileza, levante, levante Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo O fato de você ser cheio do Espírito Santo Faz com que você entenda Que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu O fato de você ser cheio do Espírito Santo Te faz entender Que se você parar, você está dizendo que Deus não pode fazer o que Ele te prometeu Mas sabe por que você não vai parar? Levanta a mão que eu estou profetizando Não sei se você está entendendo Deus é fiel para cumprir as promessas sobre a tua vida Ah, Ronaldo, mas falaram que eu não vou conseguir Porque A realidade momentânea diz que eu não vou conseguir O fato de alguém ter se frustrado O fato de alguém ter fracassado Não quer dizer que você vai fracassar Sabe por quê? Existe uma diferença Você está debaixo de uma promessa Ou A geração ômega está debaixo de uma promessa Você está debaixo da promessa, meu irmão Quem recebe essa palavra, professora? Levanta as duas mãos Eu encerro a minha participação Mas eu preciso declarar essa palavra na tua vida nessa noite Se eu disser que a partir de hoje você vai ser um verdadeiro vencedor Eu estaria cometendo um grande erro Escuta isso Se eu pegar nesse microfone Subir nesse altar E disser que a partir de hoje eu estaria cometendo uma grande mentira Sabe por quê? Você é vencedor antes de você nascer Deixa eu declarar de novo Porque eu acho que você não está entendendo Ainda no ventre da tua mãe Você já estava debaixo de uma promessa Se você recebe essa palavra Levante as duas mãos Levante, levanta E declare com muita autoridade na tua vida Diz assim ó Sou filho de Deus Nasci pra vencer Tem que ser mais forte Diga Sou filho de Deus Nasci pra vencer O teu inimigo está ouvindo isso nessa noite Diga vai Sou filho de Deus Nasci pra vencer Você nasceu pra dar certo Sou filho de Deus Nasci pra vencer Pode nascer comigo assim ó Sou filho de Deus Nasci pra vencer Você é filho de Deus Nasci pra vencer Só os vencedores Levanta as mãos lá em cima E aplauda o nome do Senhor Oh glória a Deus